O que você está procurando? Eu criei tudo, o universo e você. Este é o Evangelho. Ele é a boa notícia que o Deus Eterno, Incriado e Todo-Poderoso tem para a sua mais importante criação, o homem. O Evangelho fala de um amor que se doou, que se entregou. De um amor enorme que superou a morte. De um amor que comprou de volta o que havia sido roubado dele. Um amor tão grande, tão poderoso, mais fantástico que o universo inteiro. Mas que se fez pequeno, se fez frágil e acessível como um bebê, como um homem. Em sua vida humana, andou entre nós e conheceu o que é viver a nossa vida. Morreu com um sacrifício perfeito para religar-nos ao Pai. E hoje, ele é o Espírito que dá vida e deseja estar em você. Tão grande, tão incrível, mas tão perto e tão acessível. Este é o Evangelho.